E aí povo lindo que me assiste, que me adora, que não me adora, mas que tá me assistindo. Bem, esse jargão não é meu, mas vocês sabem a quem pertence. Hoje a gente tá aqui no Geeks Pub, esse lugar maravilhoso, pra falar com ela. A nossa menina prodígio, linda e maravilhosa, mas que gatinha, D.K. Tudo bom, D.K.? Tudo bom, que gatinho. Né, que gatinha. Então, hoje a gente vai conversar contigo, saber mais um pouquinho da tua vida, saber desse sucesso estrondoso que foi, aquela coisa super rápida que a gente já tá fazendo bolão pra saber quantos CARD inscritos, que D.K. vai ter daqui pro final do ano. Como é que tá sendo? Assim, né, todo dia quando eu acordo, já dá pra colocar o Taka Taka no Snap, que me segue e vem. Tô comemorando, assim, todos os dias praticamente mil inscritos e pra mim ainda tá sendo surreal, porque, tipo, na minha cabeça não tem 60 mil pessoas, assim, eu não consigo calcular quanto é. Só quando eu saio na rua que o pessoal, D.K., D.K., que gatinha, que gatinha, que gatinha, não sei o que, que eu meio que vou tendo noção da proporção que tá tomando. Foi difícil começar um canal do zero, assim, quais foram os problemas que tu enfrentou pra hoje você olhar e ver a quantidade de inscritos que você tem e o número aumentando todos os dias e, logicamente, a qualidade do canal que aumentou bastante. Como é que você faz essa ligação do que era no começo, das dificuldades que eram no começo pra o que você tá passando hoje, tá enfrentando hoje? Assim, né, no começo foi difícil, principalmente porque quando você começa algo na internet, começa algo por sua conta própria, meio que ninguém acredita que vai dar certo. E eu lembro como se fosse hoje, que uma das minhas grandes decepções no canal foi que eu fiz um desafio pra ganhar mil inscritos, eu tava com 800 e pouco, e eu não consegui ganhar, eu consegui, assim, só, tipo, 50 inscritos e, tipo, eu fiquei super arrasada e tudo mais. E hoje em dia, eu consigo, tipo, mil inscritos por dia e isso pra mim ainda é surreal. Mas, assim, em questão de criar o canal, graças a Deus eu não tive tanta dificuldade, porque eu sempre tive Matheus pra me ajudar desde o começo. Então, mesmo que os vídeos não fossem tão bons, que eu ainda fosse muito tinda, muito assim, né, matutinha como eu era, Matheus tava lá pra me ajudar com a edição, me ajudar a postar. Então, graças a Deus eu tive esse companheiro desde o começo. Então, difícil mesmo foi o pessoal acreditar. Mas a questão do canal, ainda bem que eu tive Matheus e me ajudou durante, todo, do começo até hoje. Tava comigo desde o começo me ajudando. Show de bola. E tu tem alguma inspiração, algum youtuber que você já acompanhava e que te ajudou, assim, a pensar, não, vou... Essa pessoa tá sempre na minha mente quando eu começo a gravar e é uma pessoa que é meu ídolo, um ídolo de YouTube. Você tem? Com certeza, eu fico até arrepiada de falar que meu grande ídolo é o Whindersson Nunes, que desde o dia que eu assisti o primeiro vídeo dele, eu pensei, caramba, um dia eu quero ser assim, um dia eu quero ser, tipo, como esse cara. Ele é minha inspiração, assim, em tudo. Quando eu achei o vídeo de 10 milhões dele, eu chorei muito, muito, muito. E eu lembro uma coisa que me disseram, quando eu lancei meu primeiro vídeo, que me disseram, assim, caramba, tipo, por que tu tá fazendo isso? Tu não é o Whindersson Nunes, nem a Camila U, que eles pra estar fazendo isso. E eu fiquei super arrasada, porque ele sempre foi minha inspiração, a Camila também, mas o Whindersson, assim, é algo que é meu sonho, assim, ele é meu grande ídolo da vida. Ele é a Rihanna. Então, D.K. é uma menina baladeira, é uma menina que gosta de festa. Inclusive, tem vídeo teu sobre, da Marília Mendonça, né, com o Wesley Safadão, falando de aviões do forró, que foi aquilo, inclusive a Solanja compartilhando o teu vídeo, né, coisa linda. D.K. na balada, como é? Se a gente encontra D.K. na balada, como é que D.K. tá? Transtornada. Quando me encontro na balada, às vezes eu tô loucando, assim, D.K., 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 D.K. aqui. Mas eu gosto mesmo de me divertir, eu acho que todo mundo tem que aproveitar mesmo a vida, beber, curtir, farrar com os amigos, eu adoro. E o que é que pode e o que não pode ter numa festa pra de quem considerar festão, assim? Primeiro que pra eu considerar festão tem que ter, né, as vodkazinhas, assim, né, pra beber, claramente, com certeza. Mas uma coisa que pra mim, pra ser festão mesmo é ter meus amigos. Eu gosto muito, sai com meus amigos, muito, 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 assim. Tipo, se eu tiver a opção de ir pra uma festa sozinha, assim, e ficar em casa com meus amigos, eu vou ficar em casa com meus amigos. E se você pudesse ir pra o show da tua vida, assim, qual é a banda, o artista, que era o show que morri, estou ali jazida. Qual seria o show da tua vida? Já fui pra ele, que foi o show da Rihanna. Eu fui pro show dela no Rock in Rio, né, e Deus, 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 eu acho que Deus ele me notou nesse dia, porque, tipo, eu tava num lugar, assim, meio que lá atrás, e de repente, quando começou o show dela, teve uma onda de gente levando lá pra frente, e acabou que eu parei na grade. Quando eu cheguei na grade, tinha só um menino, assim, na minha frente, tipo, de 1,90m, e eu bati assim, eu disse, moço, deixa eu ficar aí na frente, porque senão eu vou morrer esmagada aqui. E simplesmente o menino fez assim em mim, me colocou na frente dele, e, tipo, ele tinha 1,90m, então eu fiquei na grade do show da Rihanna, chorando loucamente, com o cara dela vindo passando, assim, na minha cara, e a Dan Smith, todo mundo, e eu, assim, meu Deus, onde é que eu tô? E eu não conseguia parar de chorar, e eu só fazia chorar, 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 chorar. E, tipo, um show maravilhoso, saiu até no multishow, todo mundo me assistiu lá, chorando, assim, ó, Rihanna. E, então, esse foi o show da minha vida, porque ela é a minha maior ídola, assim, da vida, e eu fiquei na grade no show dela, foi algo assim, obrigado, Deus, por ter me notado nesse dia. Deus tirou o print. Uma das perguntas que o pessoal mais quer saber é se de quem tá solteira, tá casada, tá namorando, tá emancebada, qual é a situação amorosa, qual é o estado civil que de quem se encontra? Solteira, feliz, tô solteira e tô feliz, tô sorrindo à toa, tô do jeito que eu sempre, que marca em vida boa, tô solteira, minha gente, pelo amor de Deus, solteira, solteira, com todas as letras, assim, da palavra, solteira, solteira. Quem quiser, quem... Quem quiser não, viu, não é assim não! Quem quiser, minha filha! E de que é só festa, é só balada, de que tem aquele lado nerdão, né? A gente aqui no canal, a gente conhece um monte de gente que gosta dessas coisas mais pop. De que, quando moleca, já pensava e sonhava em dançar forró nas festas, assistia desenho, Dragon Ball, Pokémon, como todo mundo. Qual é o nerdão de que ela tem? Assim, né? Eu sempre, tipo assim, eu sempre tive mais amigos homens, desde a minha infância, eu não sei o que é isso. E, tipo, como eu tenho meu irmão, meu irmão é aquele nerd, assim, nerd, 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 assim, nerd, compartilhar quadrinhos, de jogar, de fazer o diabo aquato. E meu irmão sempre me levou pra esse mundo. Então, eu não fui aquela pirralha que brincava de barba. Eu fui a pirralha que jogava videogame, que acompanhava as coisas da Marvel, que, às vezes, nem entendia direito, mas meu irmão tava lá. Olha, vê isso, assiste o canal Nerdologia, não sei o que. Então, eu sou, eu tenho esse meu lado nerd, eu sou cinéfila e eu gosto muito de tudo que tá relacionado, assim. Hoje em dia eu não tenho mais chefe pra tá jogando videogame, né, tá fazendo essas coisas, infelizmente. Mas eu tenho esse meu lado nerd, que é mais puxado pra filme, principalmente. Eu, olha, tem dias, assim, que eu tiro o dia e digo assim, hoje eu vou me isolar aqui no meu quarto, vou achar, tipo, cinco filmes e, foda-se, todo mundo. Vou ficar aqui trancada só vendo filme, eu amo fazer isso. Então, J.K. não é só balada, J.K. também é cultura. Nossa. E eu espero, viu, sair os créditos da Marvel pra ver o finalzinho, que sempre tem surpresa. Essa sabe assistir filme. E qual é, assim, então, teu filme, série, jogo, algum elemento desse mundo nerd, pop, que é o teu preferido? Que tu diz assim, eu gosto dessa série, desse filme, desse jogo, é o meu preferido de todos. Meu filme preferido é a Origem. Tô pronto. Acho que descobri um jeito de ir pra casa. E é esse último serviço que vai me levar até lá. Que é com Leonardo DiCaprio, que é meu autor preferido também. Aquele filme, pode me colocar paixão assim, dez vezes, pode colocar minha vida dentro daquele filme, que eu vou continuar assistindo ele. Porque, tipo, eu acredito muito nessa parada de sonho. Então, tipo, o filme foi perfeito pra mim, porque, além dele ter muito efeito especial, que é uma das coisas que me chamam atenção em filme, eu gosto de filmes modernos também, futuristas. Ele tem o Leonardo DiCaprio, Amor da Minha Vida, e ele ainda não casou, gente, porque ele ainda não me conheceu. Ninguém ainda entendeu essa, né, mas eu já contei pra minha mãe. E, tipo, assim, além de ter isso, tem a parada dos sonhos, que eu acredito demais nisso, sabe? Eu acredito muito, assim, então aquele filme é o filme da minha vida. E série, uma série, assim, que eu amo, assim, que, meu Deus do céu, é Breaking Bad, gente, sério. Eu tento, assim, gostar de outras como eu gosto dela, mas, sabe, eu e Heisenberg e a fé, é um amor, assim, de outras vidas. De quem é essa personagem, né, que é você, claro, mas que a gente gosta, que a gente adora, que a gente assiste, né? Quem não adora, assiste também. Mas de quem também é a Jéssica Cayane. E quem são essas duas meninas? O que é que, como é, o que é que você pode falar um pouquinho de você, do que era antes do canal, do que agora, do quanto mudou, do que permanece, o que é que é importante? Assim, é, todo mundo, quando me conhece, me encontra na rua e fala assim, caramba, tu realmente é aquela menina dos vídeos e tudo mais. Eu acho que eu sempre fui de Cayane, eu sempre fui, só que antes era algo que eu ficava me guardando, assim, porque eu sempre tive esse jeito doido, assim, louco. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de chamar atenção, de brincar e tudo mais. E todo mundo fazia, Jéssica, crie um blog, crie um blog, crie um blog. Só que aí eu pensava, caramba, blog não é pra mim, sabe? Eu não nasci pra, tipo, ficar parada, fazendo foto, ficar bonitinho lá, escrevendo o texto. Então, teve um, eu começava a assistir, eu comecei a assistir filmes, como eu disse, que eu sempre gostei. E comecei a fazer resenha no Facebook, escrevendo mesmo. E começar a fazer uma resenha de um jeito bem engraçado, contar o filme de um jeito engraçado. E todo mundo começou a curtir e compartilhar e tudo mais. Mas aí meu irmão chegou um dia e disse, menina, faz um vídeo falando essas coisas que tu fala no texto, porque vai ser muito mais interessante o pessoal escutar, porque ficar lendo, ninguém gosta de ler. E aí eu disse, caramba, é mesmo, né? Vou criar um vídeo e tal. Aí, tanto é que o primeiro vídeo do canal é eu falando de filme, não é eu falando de temas do cotidiano. Mas aí, quando eu lancei o vídeo, o pessoal disse, Jiquei, massa, ficou bacana, mas ainda não é tua pegada. Tua pegada é falar de temas do cotidiano. E aí eu comecei, já no segundo vídeo, a criar os temas do cotidiano. Mas eu acho que, tipo, eu, Jéssica, era uma estudante que sempre tinha reclamação, porque conversava muito na sala, porque brincava muito, porque tirava onda com o professor, porque eu era aquela pessoa que parava o professor no meio da sala e dizia, o senhor não vai deixar a gente comer, não vai matar a gente de fome aqui nessa aula, ou vai ser como é, assim? Tipo, então eu sempre fui essa pessoa, só que eu acho que a sociedade oprime muito gente como eu, que, tipo, gosta de brincar, gosta de rir, gosta de dizer o que. E eu entro no supermercado, eu começo a brincar com as coisas de dança, minha mãe, na real, para de me matar de vergonha, não sei o que. E hoje, o que eu tentava reprimir em mim, hoje eu solto. Porque, tipo, hoje minha mãe liga pra mim e diz, menina, tu tava tão gasguita naquele vídeo, não sei o que. Eu disse, mãe, hoje eu posso fazer isso sem o pessoal ficar falando que eu sou mais educada, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Porque hoje o pessoal gosta disso. Então, quando eu digo nas minhas redes sociais que meus seguidores estão realizando o grande sonho da minha vida, é porque realmente eles estão deixando que eu cresça sendo o que eu sou. Falando alto, sendo mais educada, sendo doida mesmo. Porque, tipo, por tantos anos eu era aquela menina doidinha, assim, todo mundo, às vezes nem dava tanta credibilidade. E agora não. As pessoas me dão credibilidade pelo que eu sou. E isso, pra mim, não tem preço. Então, os fãs, tipo, meio que te libertaram. Exatamente. Porque a gente sabe que meio que a mulher tem aquele tabu de ser educada, de ser, ai, fina, não sei o que. Bela recatadinha do lar. E eu não. Eu nunca fui assim. Eu nunca consegui ser. Então, quando eu tentava ser, era uma coisa chata pra mim. Hoje, não. Eu chego no lugar e eu tento me soltar mais ainda. Porque eu sei que o pessoal quer e gosta disso. Então, pra mim, hoje tá assim. Eu tô no auge de felicidade, assim, da minha vida. Bacana. E a gente percebeu também que o teu começo foi muito rápido. Você tem ganhado inscritos muito rápido, mas a tua ascensão, assim, no Facebook, ninguém conhecia de quem. De repente, quem é aquela menina que tá com 2 mil inscritos? E eu acho engraçado que até o Igor falou comigo, né? E aí ele disse, ó, essa menina aí te mandou o link. Eu conheci através do link. Quem mandou foi o Igor. Lá dizendo, ó, essa menina aí, ela vai estourar. Tu tava com 2.500 inscritos, mais ou menos. Ela vai estourar. Foi 3 ou 4 semanas, não lembro direito. E daqui a pouco tu já tinha 10 mil. E eu, caramba! Então, a gente percebeu isso também. Muito página de Facebook compartilhando, né? Tu tem, assim, contato, amigos nessas páginas. Como foi? O pessoal só gostou e aí compartilhou teu vídeo. E depois que tu ficou sabendo, como foi esse teu boom do teu canal? Pois é, tipo, foi algo que nem eu esperava, assim, que acontecesse. Primeiro começou com o vídeo da Marília Mendonça, né? Que ele começou a ficar viralizando, assim, viralizando. E eu não tenho contato com ninguém, assim, dessas páginas. Porque é como eu costumo dizer, eu disse, gente, não tem ninguém assim por trás de mim. Porque na vida real eu sou só uma menina, assim, que divide apartamento com outras meninas e que grava meus vídeos no meu quarto. Então, tipo, eu nunca tive contato com ninguém, assim, com gente grande, nunca. Porque eu nunca fui ninguém, né? Nem sou ainda. Aí, tipo, assim, eu acordo, assim, e o pessoal diz, não, fulano, compartilhou teu vídeo. Eu falo assim, como assim? Tipo, pra mim, o dia mais emocionante, assim, da minha vida foi quando eu cheguei no camarim da Marília Mendonça e ela disse, é você que é de quem, né? Aí eu fiz, hã? Eu fiquei assim, hã? Quem é de quem? Assim, porque eu fiquei, tipo, aí ela disse, não é você que fez a menina? Não é você a menina que fez meu vídeo falando de mim? Eu assisti, eu fiz assim, bicha, não brinca comigo. E, tipo, assim, eu não tenho contato com ninguém, assim, então, tipo, a mesma coisa foi só o Almeida, quando eu acordei, assim, todo mundo era me marcando, menina, só compartilhou teu vídeo, só compartilhou teu vídeo. Eu disse, minha gente, como assim? Só o Almeida sabe que eu exijo. Então, tipo, é uma coisa natural mesmo, que realmente as pessoas veem, gostam e compartilham. E, tipo, pra mim, assim, é melhor ainda, sabe? Porque, claro, que é bom quando você tem alguém pra lá indicar, pra lá ajudar e não sei o quê. Mas o que eu gosto mais do meu canal é porque, realmente, eu não tô pagando pra isso, eu não tô, ah, eu não sou aquela amiga de fulano, entendeu? Não, eu sou apenas uma pessoa que anda de ônibus, que trocou, sei lá, há pouco tempo com muito esforço, sei o quê. Tipo, então, realmente, eu sou uma pessoa que tá acontecendo naturalmente. E eu também agradeço muito por isso, porque eu acho que fica até mais natural, sabe? Esse crescimento. Mais fácil de lidar, né, com isso? É, porque eu sei que, tipo assim, aquelas pessoas que tão me seguindo, elas não tão ganhando nada por me seguir. Elas tão me seguindo porque elas gostam, porque elas se divertem, porque elas riem. Tipo, eu recebo mensagens do tipo, de que meu bebê só dorme e assiste os teus vídeos, de que eu tinha depressão e passou depois que eu achei você, de que e tudo mais. E, tipo, pra mim isso não tem preço, sabe? Porque eu sei que são pessoas reais que tão ali me assistindo, que me assistem, que me adoram. Você fez o vídeo com Marília Mendonça, né? Suas fases de amor com Marília Mendonça. Você fez as fases de superação com Wesley Safadão. Tipos de ex com Márcia Filipe. Tipos de crush com aviões de forró. Aí disseram, por que não Jorge Mateus? Seguinte, minha gente, muita gente tá me pedindo Jorge Mateus e Dojival. Primeiro vocês tenham paciência, que não é assim não, não é um 20 pro dia não. Então assim, tem que bater o feeling assim, pra sair. Mas segundo, gente, é porque assim, eu quero fazer fases de amor, não fases de amor não, fases de apaixão com Jorge Mateus. Porque Jorge Mateus é coisa de gente o quê? Apaixonada. De quem tá apaixonada? De quem não tá apaixonada. Então vocês têm um pouquinho de calma. Que eu ainda tenho que voltar a fazer aquela retrospectiva assim do que é estar apaixonada pra fazer o vídeo. Porque eu gosto de fazer o vídeo com o meu sentimento. Então tipo, tipo de ex, tipo de crush, fazer superação com safadão, fazer amor com Marilho Mendonco, são coisas que eu vivi, entendeu? Então eu tô esperando bater o feeling pra fazer com Jorge Mateus, Dojival Dantas e Simônio Simara. Tá anotado, minha gente, eu não esqueci não, viu? Porque todos os meus, tá com Jorge Mateus, tá com Jorge Mateus, calma, sério, mano. Uma oferta irrecusável. Porra, véi, irrecusável. Sei lá, um cruzeiro pro Caribe. Nunca ia recusar, minha gente, nunca. Um medo. Barata. Um sonho. Um milhão de inscritos. E quando chegar nesse um milhão de inscritos, o que é que tu vai fazer? Dá um PT, porque a cachaça vai ser grande, viu? Obrigado, D.K. Foi maravilhoso estar aqui com você hoje. Queria, se você tivesse algumas palavrinhas pra dizer pra quem tá nos assistindo aí, quem nos assiste, nos adora, quem não nos adora, mas está nos assistindo, saber aquele recadinho que você quiser mandar pra alguém, beijo pra tia, pra mãe, pra avô, pra qualquer pessoa. Gente, obrigada. Eu adorei fazer esse vídeo com vocês. Adoro fazer esses vídeos assim que a gente fica conversando. Eu só tenho a agradecer a vocês, como eu já disse durante o vídeo, vocês estão realizando o grande sonho da minha vida. Eu tô olhando pra duas câmeras. Vocês estão realizando o grande sonho da minha vida. E eu só tenho a agradecer imensamente a todos vocês. Cada um, ou cada inscrito daquele. Pra mim, é uma pessoa maravilhosa, que me assiste, que me adora. E os que não me adoram, mas que estão me assistindo também, porque dá um ibopezinho, né? E é isso, meu povo lindo. Curta, compartilha, comenta, se inscreve nos dois canais. Então, galera, se você gostou, curte, compartilha, manda pras páginas do Facebook, espalha pros amigos. Aqui embaixo vai estar o link do canal da D.K. pra vocês darem uma sacada lá, que é maravilhoso. E a gente se vê na próxima oportunidade. Obrigado, D.K. Obrigado, pessoal. Nem nada. Até a próxima. Eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Geeks Pub, que também vai estar aqui embaixo as informações, esse local lindo e maravilhoso, que vocês vão ver as imagens aí. Valeu! Chama que eu não tô Make, 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 love É muito melhor, demorou Make, 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 love É muito melhor, demorou Make, 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 love É muito melhor, demorou Make, 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 ...